Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria dividir esse momento com você que nos acompanha, que gosta do Vejam Só. Seja muito bem-vindo e aproveite. Hoje é um daqueles programas onde nós vamos nos debruçar em um trecho das Escrituras Sagradas e nos aprofundar no conhecimento, na interpretação daquele texto, na boa exegese do texto, para poder, obviamente, entender aquilo que a Escritura tem para nos ensinar. Então fica ligadinho aí que está imperdível. Deixa eu já apresentar os meus convidados e aí na sequência já vamos começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Jônatas Rodrigues. Ele que é ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jônatas, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só novamente. Graças e paz. Uma ótima noite, meu irmão. Graças e paz. Uma ótima noite a todos os ouvintes também. Eu quero glorificar Deus pelo programa Vejam Só, que tem sido um instrumento para a transformação de vidas. E é mais uma alegria estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus. Alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Poder aprender um pouquinho do muito que Deus tem dispensado na sua vida. Seja muito bem-vindo, mas bom, antes da gente entrar na temática do dia, vou pedir as informações da igreja para o nosso telespectador, por favor. Amém. A nossa sede está localizada ali na Arroa do Carmo, número 71, no centro de São Paulo, ao lado ali do Poupa Tempo. Nós estamos ali nos cultos às quartas-feiras, na meio-dia uma, e também aos domingos das dez às onze e meia da manhã. Você é nosso convidado para estarmos ali adorando a Deus. Bem, inclusive, sempre que o pastor Jônatas vem aqui, eu comento disso, né? Esse culto, quarta-feira do meio-dia, o pessoal que está ali na região central, no horário de almoço, que puder, fica um convite aí. Acho que é uma oportunidade para aprender a palavra de Deus, orar e adorar junto com os irmãos. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, né? Sempre foi muito bacana recebê-lo. Inclusive, enquanto o pastor Jônatas fazia a apresentação, nós já colocamos aí na tela os contatos que o nosso irmão disponibilizou. Mas se você não anotou, não percebeu, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba Programa Vejam Só, tá bom? E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Luciano Scala. Ele que é ministro da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, um amigo aqui do Vejam Só. Meu irmão, graças e paz. Seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite. Zeca, boa noite. A paz do Senhor. O pastor Jônatas também. Prazer em estar contigo. E você que está acompanhando o programa, é sempre muito bom, Zeca, estar aqui nessa casa partilhando de temas de extrema relevância pra nossa caminhada cristã e vamos juntos. Aqueles que ficarem conosco, certamente, vamos aprender e vamos aprender juntos. Sem dúvida. Isso é uma caminhada aí em busca do conhecimento. Mas antes da gente entrar nos detalhes aí do nosso tema, vou pedir as informações da igreja primeiro. Pastor, por favor. Vamos lá, Zeca. Sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. A igreja que sou pastor, ela fica na Vila Brasilândia. Nós temos as segundas-feiras o nosso seminário teológico, às terças e quintas, às oito horas da noite e aos domingos. São dois cultos, às dez da manhã e às dezoito horas. E você está convidado pra vir conhecer a nossa igreja. Ela fica na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, aqui na capital de São Paulo. Boa. Nós colocamos os contatos aí do pastor Luciano, que ele disponibilizou, não só dele, né? Também da igreja. Vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram também. Mas não só pra você pegar informações da igreja, pra você também saber de outros trabalhos e atividades que o irmão junto com a comunidade ali realiza. E vou pedir pro irmão rapidamente falar um pouquinho aqui pra gente, por favor, Luciano. Então, além da igreja, Zé, que nós temos o Instituto Viver na Benção, que é um braço da nossa igreja que tem feito um lindo trabalho social em São Paulo e também na África, em Moçambique. Nós somos hoje responsáveis por uma missão humanitária em Moçambique. Fazemos um trabalho com pessoas em situação de rua. aqui na capital de São Paulo, semanalmente, uma média de 600, às vezes até mil refeições que nós distribuímos, né? E o trabalho que nós fazemos com os dependentes químicos. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato comigo, me chama no Instagram, coloca aí Luciano Scala ou no meu WhatsApp 011-96424-2661. E se você pode também nos ajudar, toda ajuda, Zé, que é muito bem-vinda. Sempre que eu venho aqui no programa, eu divulgo, as pessoas me procuram pra ajudar. Então, essa ajuda, ela é fundamental para que todos esses projetos, eles possam prosseguir. Sem dúvida. Então, fica aí a indicação também. Se você precisa de ajuda, pode procurar. E se você quiser auxiliar também, se envolver nesses projetos, basta procurar o pastor Luciano ali, que ele vai te indicar e direcionar direitinho de novo. Obrigado, meu irmão. Pelo carinho. Vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos tratar hoje. E ele tá baseado, bom, eu separei aqui o versículo lá de Mateus 16, capítulo 16, versículo 28, onde Jesus diz o seguinte. Eu vou ler o texto e aí você vai entender a pergunta. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino. E a nossa pergunta é, por que que Jesus disse que alguns daqueles discípulos não morreriam até que o vissem em seu reino? Qual que é o significado disso? Afinal de contas, nós sabemos e a história mostra que esses discípulos, eles provaram da morte, eles morreram. Mas qual é o significado de não morrer ou da vinda do reino? Como interpretar essa fala do mestre? E é isso que nós vamos nos aprofundar na noite de hoje. Primeiro, meus convidados vão fazer aqui as considerações iniciais, colocando pra você a ideia que eles defendem a partir da leitura desse texto, o caminho que eles vão seguir. Na sequência, eu abro a oportunidade pra você que nos assiste participar também, votando lá no nosso Instagram. Tá bom? Então, o pastor Jonathan vai ter o privilégio de iniciar o programa. Na sequência, o pastor Luciano Scala também vai fazer as suas considerações iniciais. E aí, pastor Jonathan, por que que Jesus falou que alguns desses discípulos não morreriam? Pergunta espinhosa. Bom, é, Zeca, eu entendo aqui que o texto, ele está falando de um fato que está muito claramente delineado aqui nas Escrituras Sagradas. Inclusive, até existe uma lenda, né, de que um dos discípulos, que é João, não teria morrido. Não sei se vocês conhecem essa lenda, né? Ele fala, olha, João não morreu até hoje, está por aí, e o pessoal ficou procurando. Mas, de fato, não faz sentido algum, né? Na verdade, aqui Jesus, quando está com seus discípulos, aqui em Mateus 16, versículo 28, que ele fala essa questão mesmo da sua glória, ele fala objetivamente, em verdade vos dizia que alguns há dos que aqui estão, ou seja, ele está falando exclusivamente dos seus discípulos, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, se nós analisarmos aqui esse texto bíblico de forma muito objetiva, percebemos que Jesus está falando dos discípulos, dos doze, e dentre eles, alguns. Também está falando de todos, né? Ele está falando de aqui, alguns. Alguns é o quê? Os selecionados ali, por algum motivo que só Deus sabe, que não provariam a morte até que vejam o reino dele, o seu Filho do Homem no seu reino. Então, nós vemos que no capítulo 17, a palavra de Deus fala seis dias depois, né? Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular, olha só que interessante, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, né? Esse sentido aqui do texto transfigurar-se é uma metamorfose, né? É Jesus, ele, na verdade, ele externou, de fato, quem ele é. Ele é Deus. Então, a palavra de Deus está deixando claro que o seu rosto resplandeceu como o sol, os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, ali foi um momento exclusivo daqueles três discípulos, né? Que eles tiveram essa experiência maravilhosa. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom a estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Então, nós vemos ali a glória de Deus, de forma muito maravilhosa, se manifestou. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me compraso escutaio. Então, nós vemos ali que a experiência desses discípulos, que seriam os apóstolos que iriam levar o evangelho, estava ali tendo uma revelação muito clara de quem era Jesus. Porque, para os judeus, até então, Moisés era a maior referência. Moisés e Elias, né? Moisés representando a lei e Elias os profetas. Mas nós vemos que ali, naquele momento, eles tiveram essa revelação que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Elias, e a glória dele se manifestou diante dos seus próprios olhos. Então, os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles, os olhos viram, não viram ninguém, senão, unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo, a ninguém contês a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, era ali um segredo para que eles fossem depois revelar. E a glória de Jesus se manifestou similar no seu reino, o que aconteceu lá em Apocalipse, onde João teve aquela visão maravilhosa, onde ele viu Jesus ali, glorificado no seu reino já, e o seu rosto brilhava como o sol. As suas vestes também resplandeciam. Então, eu creio que é nesse sentido que esse texto fala. E Pedro também, depois ele traz uma referência lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18, ele fala sobre isso, e ele confirma essa questão. Ele fala assim, Então, Pedro, ele fala sobre essa manifestação agora de Cristo. Mas essa referência é boa. Depois nós vamos aprofundar e entender exatamente sobre essa vinda do reino, porque exatamente só nesse episódio da transfiguração, e, obviamente, comentando em cima das observações que o pastor Luciano Scala vai fazer aqui também. Pastor, eu quero ouvir a sua resposta, a nossa pergunta aí, não só sobre essa dinâmica de que alguns discípulos não morreriam, mas, principalmente, pelo que eu estou entendendo, é a interrogação da passagem, o reino, a vinda do reino. Por favor. Bom, esse texto, ele é um daqueles textos bem complexos, né? Que a gente consegue encontrar alguns caminhos para interpretação. Parece até um paradoxo olhar para esse texto, parece um paradoxo aqui, porque parece que Jesus, ele fala algo que não acontece, né? Esse texto, ele está nos sinóticos, nós vamos encontrá-lo em Marcos, no capítulo de número 8, em Lucas, no capítulo 9, e aqui em Mateus. Existem algumas possibilidades de interpretação. A mais usual é exatamente essa que o pastor apresentou aqui para a gente, o pastor Jonatas, que é entender que essa manifestação do Filho do Homem no seu reino seria a transfiguração. Porém, nós temos outros caminhos também que nós podemos entender como uma interpretação. Não sei se eu vou lembrar de todos, mas nós temos a ressurreição de Jesus, nós temos a descida do Pentecostes, a expansão do Evangelho com a descida do Pentecostes, essa seria a manifestação do reino. Nós temos, já ouvi também interpretações como a destruição do templo, em 70 d.C., e também existe a possibilidade de a segunda vinda. Entender que a segunda vinda seja, mas essa é bem complexa, porque se é a segunda vinda, todos morreram. É que existem alguns preteristas. Exato. Não sei como é que eles se denominam assim depois, tem um complemento, mas que falam que Jesus voltou. Exatamente. Na destruição do templo. No juízo. A minha formação, Zeca, a minha formação é católica. Então, a forma que eu li esse texto dentro da academia, dentro da faculdade católica, é exatamente desta forma, como que, de fato, Jesus manifestou seu reino ali, em 70 d.C. Mas eu não penso assim. A minha forma de interpretar esse texto, eu uso aquilo que o doutor Shedd colocou. Uma das interpretações do texto é que essa manifestação, ela foi gradativa. Ela começa na transfiguração, mas ela se dá, sobretudo, na ressurreição. O caminho que eu entendo que possa ser mais fácil ou possível de interpretar esse texto é na ressurreição. Porque todos não viram a ressurreição. Se nós estamos falando que os discípulos iriam ver, todos viram? Não. Judas, por exemplo, não viu. Então, esse é um dos caminhos que a gente usa para interpretar. Eu vou nesse sentido. Eu vou trabalhar a questão da ressurreição. Eu entendo que ela pode ter, sim, iniciado essa manifestação na transfiguração, mas ela se deu, sobretudo, no ato da ressurreição. É, fica também uma questão interessante para esse diagnóstico, né? Ideia de reino. Porque Jesus fala exatamente dessa inauguração, desse reino, esse conceito. É muito reforçado no Novo Testamento. E entender essa manifestação é primordial para a gente compreender aquilo que Jesus fala, principalmente dessa questão aí dos discípulos também. Bom, você viu aí a opinião dos nossos convidados. Agora, eu peço a sua opinião. Quero saber como é que você responde a nossa pergunta. E você vai fazer isso acessando o nosso perfil lá no Instagram, no arroba programa Vejam Só. E lá você vai localizar a enquete, vota e, na postagem seguinte, tem a oportunidade de justificar a sua escolha. Certo? Vamos ver a pergunta que a nossa produção separou e deixou lá no Instagram, por favor. Vamos lá. Bom, nós estamos repercutindo exatamente a pergunta do programa. Por que Jesus disse que alguns dos discípulos não veriam a morte até que vissem, até que ouvissem, desculpa, em seu reino? Vamos às opções? Primeiro, uma referência à transfiguração de Jesus. Está aí, inclusive, a opinião defendida pelo pastor Jonatas também. A segunda opção, cumprimento das profecias messiânicas, ou seja, essa vinda do reino e ver Jesus no reino seria esse cumprimento das profecias, ou seja, quando Jesus se manifestou aqui no mundo, já seria essa manifestação do seu reino. E a última opção é uma manifestação da vinda do reino. Então, assim que o reino se manifestasse, esses discípulos já o veriam e, por conta disso, que Jesus falou que eles não morreriam. Tá bom? Vai lá, vote, dê a sua opinião, justifique, participe aqui da nossa construção para a gente poder entender também como você pensa e lê o texto bíblico. Tá certo? Pastor Jonathan, eu vou voltar a palavra ao irmão e eu gostaria que o irmão aprofundasse esse conceito que o irmão faz da transfiguração e reino. Como é que o irmão chega nessa relação? Que ideias que são possíveis defender para fazer essa relação? e, obviamente, explicar se essa manifestação para, então. Afinal de contas, a transfiguração foi breve. Sim. Ou seja, o irmão defende que a manifestação do reino também parou ali e vai voltar a se manifestar com a volta de Cristo. Por favor. Perfeito. Então, Zeca, eu entendo que ali é como se fosse, para trazer para a nossa linguagem de entendimento claramente, é como se fosse um trailer de um filme. Um exemplo. Jesus, ele mostra ali a sua glória, ele se revela aos discípulos quem, de fato, ele é. E eles têm aquele vislumbre da superioridade de Cristo, do reino de Cristo, que já foi profetizado pelo próprio Daniel, que ele fala lá claramente dos reinos que viriam, e do último reino, que seria o reino eterno, era o reino messiânico. Então, ali, claramente, na minha visão, é demonstrado para aqueles discípulos, para aqueles discípulos que foram selecionados, para que eles tenham aquele entendimento e eles pregassem o reino. E Jesus, quando ele vem pregando, ele já fala, arrepende-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus, ele traz o reino. Quando os discípulos, inclusive, questionam sobre o reino, Jesus falou, ele não vem com aparência exterior. Então, ele vem de uma forma que nós, muitas vezes, não enxergamos com os olhos naturais. E os discípulos conviviam com Jesus diariamente e eles não estavam, assim, de certa forma, vendo o reino de uma forma clara. E Jesus, quando leva eles àquele monte, o monte, eu creio que é o Tabor, salvo engano, ele leva eles ali e ali ele manifesta aquilo que Jesus, de fato, é. Ele, na transfiguração, ele tem uma metamorfose, ou seja, ele irradia a glória de quem realmente ele é. E ali Jesus estava num corpo humano, como homem, mas, ao mesmo tempo, ele é Deus. Então, ele está demonstrando ali para os discípulos. Essa é a verdade. E ali ele conversa com Moisés, nós vemos ali uma revelação clara sobre a imortalidade da alma, onde Moisés conversa e Elias também. Nós vemos as representações ali do reino e, quando Jesus, ele está ali com a sua glória, o seu rosto brilhando como o sol, suas vestes irradiando aquela luz maravilhosa, e os discípulos ficaram extasiados. Imagina que experiência gloriosa. E eles, vendo ali, eles viram a superioridade de Cristo. Então, ele está dando ali, já, demonstrando para eles que o reino de Deus já está no meio de nós. De fato, o reino de Deus já se manifestou, está crescendo a cada dia e vai chegar o momento do ápice. E eu acredito que ali Jesus está dando o vislumbre da sua glória, como eu citei no início, que João, lá na ilha de Pátimos, ele vê Jesus justamente da mesma forma que ele se manifesta lá no monte da transfiguração. É glorificado. Ele vê Jesus que ele brilha. Como o pastor Luciano Scala citou, eu também concordo com isso, que existe mesmo esse crescimento e Jesus também na sua ressurreição. Ele está, de fato, demonstrando ali a glória do seu reino, o seu poder sobre a morte, quem ele é, de fato, que ele é Deus. Mas quando nós vemos essa referência lá no monte da transfiguração, o seu rosto brilhando como o sol e nós vemos lá em Apocalipse, João vendo Jesus lá, ele se revelando, como ele se revelou lá no monte da transfiguração, então eu entendo que existe uma conexão muito clara e que Jesus está demonstrando lá claramente que quando vier o seu reino, será dessa forma, ele vai se manifestar de forma gloriosa, por isso que a Bíblia fala, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Imagine o Senhor Jesus vindo na sua glória, se manifestando, o seu rosto brilhando, como o sol, irmão, não vai ter como, todos vão ter que se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, naquele momento, por isso que os discípulos caíram como mortos ali apavorados e a mesma experiência tem João também na ilha de Pátimos novamente, aquela experiência gloriosa que ele cai como morto diante do Senhor, diante da sua glória, da glória do seu reino. Então, eu entendo claramente que isso se manifestou para eles de forma especial e Jesus está se referindo a esse momento, eu entendo, pelo menos enfaticamente, assim, inicialmente na transfiguração porque ele fala claramente que alguns há, que não verão a morte antes que vejam vir o reino. Então, o filho do homem no seu reino. Então, nós vemos que como o pastor Luciano citou, de fato, Judas não estava na ressurreição, mas ali Judas é um, digamos assim, é uma pessoa à parte, é uma minoria. Jesus está falando aqui de alguns, alguns é uma minoria. É, Jesus não falou que eram todos os discípulos. Exatamente, talvez ele poderia falar a maioria do que estão aqui, mas Jesus está falando de alguns e nós vemos que se você estudar de forma misteriosa, Pedro, Tiago e João têm um privilégio no reino e alguns momentos do ministério de Cristo eles estão presentes, eles estão ali sempre junto com Jesus por um mistério, por graça de Deus e nesse momento eu acredito que está se referindo justamente a essa manifestação. Jesus está mostrando, vocês vão ver, vão ter o privilégio de ver o Filho do homem no seu reino, na sua glória, porque até o momento ninguém tinha visto. Sim, só como... Só como homem, digamos assim. Ainda que 100% Deus e 100% homem nessa manifestação do corpo humano. Bom, Luciano, eu vou fazer a mesma pergunta, só que agora com referência não à transfiguração, mas à ressurreição, né? O porquê que você faz essa relação do reino com a ressurreição. Por favor. Eu vejo essa... A questão da transfiguração ela é de extrema relevância, ela é muito importante. Ali nós temos dois personagens emblemáticos do Antigo Testamento. Nós temos a lei na representação de Moisés e nós temos todo o ministério profético na representação de Elias. Quando os dois aparecem junto com Jesus é exatamente a informação que é passada. Que tudo que a lei tinha dito se cumpre em Cristo. Tudo aquilo que os profetas disseram também se cumpre em Cristo. Então, de fato, a transfiguração é um momento importantíssimo. Não por acaso ela é citada também nos outros evangelhos sinóticos, no caso de Mateus e... Mateus, Marcos e Lucas. Então, é de extrema importância. O texto de João que o pastor também cita que está lá em Apocalipse, a revelação de João ela é de extrema importância porque João teve essa visão. Então, se a pessoa disser que ela entende esta fala de Jesus pensando em João também faz sentido. Também não fica tão distante daquilo que eu penso. Então, nós temos a transfiguração, nós temos a outra parte que é de João, só que no meio, nós temos a ressurreição. Então, no meu ponto de vista, por que que eu vejo a ressurreição como esse ápice da revelação do reino? É porque na ressurreição, verdadeiramente, nós temos um divisor de águas. A transfiguração foi importante, mas não foi um divisor de águas proporcional à manifestação da ressurreição. A visão que João teve em Apocalipse é importantíssima, ela foi importantíssima, mas ela não é também o divisor de águas como foi a ressurreição. Então, eu vejo, Zeca e pastor, que, de fato, a ressurreição se torna relevante porque ali, de fato, acontece o divisor de águas. Ali, de fato, o reino de Deus é manifestado. Então, a minha interpretação, aquilo que eu vejo e eu citei o doutor o seu Shed no começo, porque Shed ele caminha para esse sentido. A explicação que Shed dá é exatamente essa, que ela começa, sim, aqui na transfiguração, mas o ápice dela se dá na ressurreição. O complemento disso, quando a obra é completa, de fato, é quando Cristo vence a morte, inclusive relatado como o último inimigo. Mas aí surge uma pergunta, e eu vou fazer primeiro aqui para o Luciano, aproveitar que ele já está com a palavra, mas depois vou fazer para o Jonas também, que na visão dele a pergunta é a mesma. A ressurreição, apesar de ser completa, como o irmão disse, ela meio que, vou colocar aqui entre aspas, termina com a ascensão de Cristo. Certo. E o reino sobe com Cristo também? E volta agora quando do seu retorno? Como é que o irmão faz essa leitura? Sim, é porque quando nós temos a ressurreição de Cristo, nós temos em sequência a descida do Espírito Santo. Dias depois, nós temos a descida do Espírito Santo. E esse reino, ele é instaurado dentro dessa dinâmica da ressurreição e da descida do Espírito Santo na capacitação dos discípulos de darem continuidade à obra. O Espírito Santo não somente como aquele consolador, conforme João cita, o paráclito, mas o Espírito Santo como aquele que capacita, não somente como aquele que molda o caráter, como Paulo vai falar, mas como aquele que capacita a expansão do Evangelho. Então, nós temos a manifestação do reino na ressurreição e a continuidade com a descida do Espírito Santo. Por isso que eu vejo dessa forma. Bom, eu fiz a pergunta para o Luciano sobre essa identificação do reino, mas, Jonathan, quero também fazer a mesma pergunta para o irmão. Talvez, no seu caso, ela fique um pouco mais espinhosa, porque a transfiguração tem um momento marcante, ela começa e ela termina. E a gente pode entender, então, que a manifestação do reino é reduzida a esse período e que se manifestará novamente quando dá a volta de Cristo e que nesse inteirinho, inclusive no tempo em que a gente vive, o reino está, vou colocar entre aspas, assim, suspenso? Não, de forma alguma, Zeca. Na verdade, como eu esclareci no início, ali, na verdade, é uma exteriorização do reino que já está entre nós. Se nós lermos lá em Lucas 17, 20 e 21, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus e ele lhes respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, o reino de Deus, ele já estava entre eles, mas só que ali Jesus exterioriza o reino. Ele mostra a sua glória, a glória dele é manifestada de forma muito clara, e Jesus, ele fala claramente lá, objetivamente, em verdade, eu vos digo que alguns lados que aqui estão que não provaram a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Ou seja, Jesus está mostrando a glória dele que ele já é aquilo, ele exterioriza. Isso é o sentido aqui da transfiguração, que é uma metafose, é como se Jesus estivesse exteriorizando o reino que já estava entre eles. Então, esse é o sentido. O reino de Deus, ele está já se manifestando gradualmente, por isso, como eu disse, que eu concordo com essa visão do pastor Luciano também, que faz parte. Mas ali, especificamente, naquele texto que Jesus está falando lá em Mateus 16, ele está falando claramente, na minha visão, sobre a transfiguração. Por quê? Porque ele é bem específico. eu acredito que ele reduz, ele limita essa experiência a apenas alguns que estavam ali presentes. Então, quando nós vemos falar da ressurreição, por exemplo, para a gente fazer um contraponto aqui, a ressurreição, por exemplo, ela é manifestada a 500 irmãos, ou até mais, como o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, não são alguns que viram a ressurreição. Então, Jesus ali, ele manifesta a sua glória, de certa forma, mas só que aqui, nesse sentido específico desse texto, minha visão é clara, que ele está dizendo que alguns que estavam ali presentes não provariam a morte antes que vissem o Filho do Homem no seu reino. Então, quem teve essa experiência dessa glória de ver Jesus naquele momento, foram apenas esses três discípulos, esses três apóstolos, que eles viram Jesus manifestando a sua glória, mais ninguém. Jesus, no dia a dia, no seu ministério terreno, ele estava, quem olhasse para ele via um homem, não via a aparência do reino. Por isso que os fariseus questionam, aí cadê o reino? Onde está o reino? Entendeu? E é exatamente nesse sentido, pastor Jonathan, que surge a minha dúvida, porque eu concordo plenamente com o irmão quando o irmão faz essa questão de alguns e a leitura do texto. Agora, o intrigante é que quando Jesus fala lá em Mateus 16, ele fala, até que me vissem, alguns vão me ver, na manifestação do meu reino. Então, ele parece colocar uma questão geográfica também. Vocês vão me ver manifestar no meu reino. Porque se o reino já manifestou aqui, aí todo mundo viu mesmo. Ele parece colocar numa questão específica. E aí, por isso da transfiguração. Sim. Um momento único. Exatamente. Muito provavelmente os discípulos já viram Jesus na sua glória e até parece indicar que eles foram até transportados do espaço. Eles já não estavam mais naquele monte. E aí faria sentido. Exatamente. ali nós vemos, é claro que ali é um mistério. É um mistério. Nós não sabemos que o reino de Deus, na verdade, ele não é como nós podemos entender assim, uma aparência física, exterior, é uma dimensão, né? Ele é espiritual. é uma dimensão espiritual. Então, ali, quando Jesus faz aquela revelação, ele abre a visão deles. Na verdade, Jesus já era aquilo. Jesus já é o filho de Deus. Sim, sim, sim. É Deus. Então, até o momento, talvez, os discípulos ficassem questionando quem, de fato, em alguns momentos, eles viam que Jesus, quem é esse, né? Lá, quando Jesus apaziga a tempestade, que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, então, eles vão tendo a revelação gradual de fato de quem é Cristo. Tanto que os discípulos até a ressurreição, eles tinham muitas dúvidas, né? Eles ficavam inseguros. E agora, Jesus está sendo crucificado. O que vai ser de nós? Tanto que o próprio Tomé não crê quando falam que Jesus ressuscitou. Então, Jesus teve que aparecer no meio deles, se revelar, mostrar claramente. Então, nós vemos nesse ponto, por isso que eu estou citando que especificamente esse texto se refere à transfiguração, justamente porque quando Jesus é ressurreto, não são apenas alguns que vêm, são todos os discípulos ali. Porque os discípulos, a gente costuma falar 12 discípulos, na verdade, Jesus tinha muito mais discípulos, ele tinha lá os 70 também, que depois se afastaram, mas só que ficaram ali. Quando Jesus ressuscita, a história se espalha, aí muitos viram Jesus, a palavra de Deus fala, que não foram só a mente os 11, muitos outros discípulos viram Jesus ressurreto. Então, por isso que eu estou dizendo nesse sentido, quando ele fala especificamente desse texto, ele está falando da transfiguração, porque Jesus não tem um relato mesmo, ele glorificado, ele mostrando para os discípulos claramente a glória do reino dele, de forma plena, completa, como será. Ele se manifesta, mas ele está com o corpo glorificado, mas quem vê Jesus não vai falar assim, olha que coisa diferente, não vai ver ele brilhando, resplandecendo, não vai ver isso. Mas ali sim, no monte da transfiguração, é o único momento, digamos assim, dentro do relato ali dos evangelhos sinóticos, onde Jesus aparece glorificado, a sua glória, ele resplandece, ele resplandece aquela glória do seu reino que era interior, o reino de Deus ele é interior, ele está dentro daqueles que creem, então o reino de Deus, por isso que a palavra de Jesus falou claramente para Nicodemus, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quando nós cremos em Cristo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, então aqueles que estão em Cristo já estão vivendo o reino, o reino já está transformando a nossa vida de forma gradual e vai ter o ápice, vai ter o ápice e vai ser, por isso que Jesus está falando, ele manifestou aqui uma antecipação da sua glória, que será a futura. Sim. Então vai ter o ápice. É, foi exatamente por isso que eu fiz essa pergunta do manifestou agora e vai ter o ápice e o que acontece nesse interim. depois a gente pode até voltar nessa temática, mas Luciano, eu quero ouvir do irmão o seguinte, que de fato a ressurreição é um aspecto marcante. Divisor de águas. Um divisor de águas. Inclusive no plano redentivo, né, e tudo mais. Mas de novo eu quero voltar a essa questão que o texto aqui de Mateus 16 parece indicar uma questão meio que geográfica. Vou colocar até entre aspas aqui porque de fato o reino não é numa geografia. Mas Jesus ele fala claramente, né, que vejam vir o filho do homem no seu reino. Então parece existir alguma... Algum espaço? E um simbolismo nisso. Que eu vou no mesmo caminho porque a ressurreição é marcante, mas Jesus acende aos céus. Ué, e o que aconteceu com o reino? Ele foi com Cristo? O que que está acontecendo nesse período? O reino só volta quando Cristo voltar? Porque se esse reino continua, a ressurreição não pode ser a manifestação do reino, porque o reino está manifestando ainda e nós estamos vendo. Como é que o irmão caminha nesse sentido? São alguns dilemas que nós encontramos quando a gente se posiciona referente a essa passagem, né? Quando a gente se coloca como a questão da transfiguração, nós também chocamos com essa verdade, né? Então, quer dizer que foi só aquele momento, só aquele instante ali, depois o reino não se deu mais, né? Então, são dilemas que, de fato, nós deparamos com o texto. Se nós olharmos, Zeca, para o contexto direto, sem expandir muito a nossa leitura, Jesus está falando de morte aqui, de ressurreição. Ele está falando desse seu propósito. a transfiguração, ela aparece, sim, como esse prelúdio, né? Como esse prenúncio do que, de fato, aconteceria. E por que que eu entendo que a ressurreição, ela é o ápice? Pelo fato dela ser esse divisor de águas. Ela divide. Jesus ressuscita, depois ele acende ao céu, mas o que acontece? O que Jesus tinha dito? Eu vou, mas vocês não ficam órfãos. Eu vou, mas eu envio o meu Espírito Santo. E depois nós temos a recomendação dele, permaneça em Jerusalém, porque vocês serão revestidos. Então, parece que a ressurreição e a descida do Espírito Santo acaba que se torna um fato. A ressurreição e a descida do Espírito Santo. E eu vejo nesse fato, nesse englobamento de ressurreição e descida do Espírito Santo, a manifestação do reino. Eu, quando o pastor coloca que muitos viram, nós podemos sim, de fato, muitos viram Jesus ressurreto, mas esses muitos que viram, eles não podem ser entendidos como esses alguns, que não foram todos, foram alguns. Por mais que eu diga que foram 100, isso é alguns, ou 200, ou 500, isso é alguns. Comparando com a dimensão do que é a manifestação do reino, se eu digo que são mil pessoas, eu estou dizendo alguns ainda. Dos discípulos, se eu excluo Judas, pronto. Eu consigo entender também dessa forma. Não foram todos. Se eu tiro Judas, um a menos. Então, são esses dilemas. São esses dilemas. Esse texto, é difícil você manter essa visão rígida. Nós temos tendência, a minha tendência é compreender dessa forma. Sim, sim. Não é uma leitura fácil. Bom, nós vamos caminhando para o final desse bloco, mas, Jonas, eu ainda quero fazer uma pergunta aqui que eu tinha separado. E aí, não é que eu estou defendendo o Luciano, não. Não é isso. mas, o capítulo 16 e o trecho que a gente leu lá, o versículo 28, ele está dentro desse contexto onde Jesus fala para os discípulos da sua morte, que ele iria para a morte. Inclusive, no versículo 23, ele reprende Pedro, porque Pedro fala, não, de maneira nenhuma isso acontecerá ao Senhor, não faça isso e tudo mais. E o que eu quero indicar com essa introdução que eu fiz? Que como o contexto está falando de morte e, muito provavelmente, ressurreição, que Jesus, então, continua dentro dessa temática aqui nessa sequência quando ele fala da manifestação do seu reino. Como é que a gente trabalha com esse contexto imediato, próximo aqui da passagem? Então, quando Jesus aqui está falando, ele está falando da morte dos discípulos. Então, aqui, nesse texto de Mateus 16, 28. Sim, mas ele é uma sequência desse texto onde Jesus fala da sua morte, da morte dele, né? Não, é com certeza, mas só que aqui ele está falando especificamente nesse texto, como eu disse ali naquela questão, Luciana, que alguns, porque ele está selecionando. Isso aí é uma coisa que a gente tem que observar, nós precisamos observar essa questão. Quando Jesus está falando aqui, nesse momento, ele não está falando conosco, né? Ele não está falando com os demais discípulos, ele está falando especificamente ali com os doze que estavam ali. Então, alguns que estão aqui, né? Não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Como nós já chegamos a um ponto consensual que o reino é uma dimensão. Então, o filho do homem, ele já estava com certeza prevendo, de certa forma, que Judas iria traí-lo, toda aquela questão, ele já sabia. Mas aqui, ele vai falar claramente, especificamente, de um algo pontual, que seriam alguns que veriam vir o filho do homem no seu reino. Então, quando Jesus, ele se manifesta, na minha visão, naquele momento, naquele local, realmente é geográfico, por isso que ele levou ele a um alto monte, justamente para ser algo privado, exclusivo, para aqueles discípulos, o Monte Tabora, se não me engano, tem mais de 500 metros do nível do mar. Então, levou eles lá naquele ponto específico, separado, para ter uma experiência que se nós analisarmos, irmãos, mais ninguém teve. Mais nenhum apóstolo teve aquela experiência que Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, Jesus, é no sete ali, e o próprio pai se manifestando na sua glória, uma nuvem de glória, parece, é muito similar o que aconteceu com Moisés lá no passado, mas ali, Deus mostra Cristo como superior a Moisés, superior a Elias, e Deus fala com a sua voz, de forma muito clara, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, ali, Jesus está mostrando, manifestando, Deus, o próprio Deus está manifestando que Cristo, ele é o rei, ele está sendo colocado como superior a tudo aquilo que eles já conheciam, porque eles tinham conhecimento de Moisés, entre a Teuco, toda a lei, tinham conhecimento dos profetas, Elias, tudo, mas aí, Deus está mostrando, ele é superior, vocês devem ouvir a ele, a partir de agora. Então, nós vemos ali um momento muito especial, um arcante da exteriorização do reino de Deus, não significa que o reino de Deus não estava lá, já estava, Jesus, ele falou, no texto ali, o reino de Deus está no meio de vós, mas eles não podiam enxergar, e naquele momento, Jesus exterioriza, ele revela de forma clara para aqueles discípulos e fala para eles, vocês vão guardar isso em segredo, até o momento certo. Então, é uma revelação especial para aqueles, Então, é nesse sentido, eu estou dizendo que o reino de Deus não significa que o reino de Deus está limitado, que o reino de Deus só foi naquele momento, nada disso, é o contrário, Jesus, ele apenas exteriorizou o que já estava acontecendo, mas eles não podiam ver com os olhos naturais, o olho humano não enxerga, nós estamos cercados, a Bíblia fala em Hebreus, que existe uma grande nuvem de testemunhas nos séculos, o reino espiritual, a dimensão espiritual é mais real do que a dimensão física, mas nós não podemos enxergar isso, nós olhamos aqui e não vemos, então Jesus estava lá com os discípulos, mas eles não viam, eles não podiam ter de forma clara aquela visão de quem era Jesus de fato, o seu reino, mas nessa experiência da transfiguração, eles conseguem ver, enxergar de fato quem era Jesus, então é nesse ponto que eu entendo, que eu defendo que seria a transfiguração essa passagem bíblica, mas o reino continua, quando eles desceram do monte, o reino continua, está sendo pregado o evangelho do reino e nós estamos, como já foi relatado pelo nosso irmão, que a ressurreição também demonstra isso, a descida do Espírito Santo, ainda o reino de Deus está, nós estamos pregando o evangelho, o reino de Deus está se manifestando, está alcançando vidas, então é nesse sentido, mas aquela revelação especial desse texto em específico, eu acredito que é ali na transfiguração, é os únicos, aqueles poucos que tiveram essa experiência, de ver Cristo na sua glória, depois eu não lembro de nenhum outro contar isso, só o João lá na ilha de Pátimos e viu Cristo glorificado em toda a sua glória, então... Paulo também teve essa experiência de Jesus aparecer, o texto fala que ele caiu ali, então provavelmente ele viu algo grandioso. Ele disse que não pode contar, inclusive, né? Mas inclusive quando ele faz a apresentação do apostolado, ele fala muito de ter sido chamado diretamente por Cristo também. Nós vamos precisar ir para o intervalo, mas ainda tem tempo de uma fala e sem pressa, tá, Luciano? Tá tranquilo. O que eu queria fazer até uma questão escatológica também na sua fala, Luciano, porque o Jonathan tem defendido muito da manifestação de Jesus ali na transfiguração da sua glória. Certo. Paulo vai falar que Jesus é a premissa da ressurreição, né? E que ele é o modelo, né? Então, dando a entender que o corpo de Cristo será o corpo glorificado que nós teremos também. Perfeito. Mas daí fica a dúvida. Quando ele apareceu depois da ressurreição, ele não estava igual na transfiguração. Pelo menos o texto não parece indicar. E aí, como é que vai... Tem alguma indicação bíblica de como vai ser Cristo na manifestação escatológica, ao menos da sua vinda, glorificado, como o Jonathan tem defendido aqui naquela manifestação onde os discípulos nem conseguiam olhar, ou com esse corpo glorificado onde ele tem trato, conversa, come? Come. É... Pergunta boa, Zeca. E eu achei interessante porque os discípulos de Emmaus, que eles aparecem lá em Lucas, creio que é no capítulo 24, eles tiveram essa experiência de ver esse Cristo e parecia que era algo muito físico, porque eles conversaram, andaram juntos e eles nem reconheceram que era um Cristo, que era Cristo. Mas, no momento que eles vão ceiar e logo depois da ceia que ele desaparece, como que se deu isso? Como que é esse corpo glorificado que ele viu, que eles viram? Porque ali era o Cristo glorificado. Parecia muito físico, porque eles não estranharam, mas era um corpo de uma matéria diferente, porque ele desaparece. dá a impressão que ele passa pela parede e vai embora. E pode até ter sido, porque quando vai falar dos discípulos, do encontro, o texto fala, estavam reunidos em uma sala, em um quarto, e a porta é trancada. E ele apareceu no meio deles. Pronto. Então, é complexo, é muito pela fé, é muito daquilo que nós construímos na nossa caminhada com Deus, mas parece que é algo muito físico, palpável, ao ponto de ele falar para Tomé, coloca a sua mão, sinta, mas ao mesmo tempo é uma substância diferente, porque ele desaparece. Ele aparece e desaparece. Sim. É um dilema a gente conseguir compreender isso. É. Tem, Odiano, alguma observação nesse sentido escatológico também da manifestação completa do reino, de como será isso? E eu faço essa pergunta mais pela reação das pessoas. E eu acho que essa que é importante da observação do Luciano, porque depois da ressurreição, todas as pessoas que trataram com Cristo trataram naturalmente. Sim, exatamente. Na transfiguração, a gente tem uma questão diferente, né? Os discípulos, eles caem em terra pela manifestação da glória, e a sua observação é perfeita. Inclusive, tem até um dilema aí na teologia, que o pessoal fala muito do Shekinah, né? Da palavra Shekinah no Novo Testamento, como manifestação da glória. todos os estudiosos ficam revoltados com isso. Porque a palavra glória no hebraico é o kavod, que é o peso. Sim. E é por isso que eles caíram, né? Porque o peso da glória não os deixaria ficar em pé. É algo tremendo, né? Bom, aí é outra história. Vamos lá, Jonas. É o ponto nevrálgico dessa questão. Por isso que eu estou dando ênfase nisso. É uma coisa gloriosa. Irmão, ver Cristo no seu reino, na sua glória, meu Deus, é coisa gloriosa. Aqui nós vemos que depois dessa experiência do mundo da transfiguração, o único que teve essa experiência pelo menos relatada de forma detalhada foi João no capítulo 1 de Apocalipse, né? Onde ele está lá na ilha de Pátimos e ele vê o Senhor e talvez ele nem saberia que é o Senhor se ele não se revelasse, né? E ele vê a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, com os seus pés semelhantes a lá tão reluzente. Aqui Cristo está na sua glória, lá no reino dos céus, né? E como se tivesse sido refinado de uma fornalha a sua voz com a voz de muitas águas. Então, nós vemos aqui que se alguém olhar que conheceu o Cristo aqui no seu ministério terreno e agora vê o Cristo na sua glória e no seu reino, nós podemos até... Puxa, que conflito, né? Para mim, é uma experiência nova. O Cristo que se revela de uma forma natural e o Cristo que também se revela em toda a sua glória. Então, esse é o diferencial. Por isso que, nesse momento, nós vemos aqui uma analogia muito clara de que Cristo estava com os discípulos até chegar no monte e ele estava na sua forma natural. quando chega lá no monte e ele passa pela transfiguração, ele revela a sua glória, quem ele é no seu reino futuro. Aí eles ficam assustados, falam, meu Deus, vamos se eu preparo uma cabana que ele já ficou... Eu preciso chamar um intervalo, desculpa interromper, eu só queria fazer uma pergunta, mas eu quero saber se vocês conseguem responder objetivamente. Sim e não, só. Você acredita no milênio? Acredito, sim. O Cristo vai reinar no milênio como? com esse corpo da transfiguração ou o que os discípulos encontraram? Eu acredito que isso vai reinar de forma natural, mas ele também vai manifestar a glória dele. E aí? Eu creio nessa forma física como os discípulos que tiveram a experiência pós... Pós. Exatamente. Dessa maneira que eu creio. É. Faz mais sentido porque se ele vier com o corpo da transfiguração, por exemplo... Ninguém vai aguentar, né? E ainda não vai ser... Todos ficaram caídos lá, igual os discípulos. Exatamente. E ainda não vai ser a manifestação plena, então ainda terão ali o pecado e essas coisas. Sim, bom. Bom, era só para fazer uma observação, preciso chamar o intervalo. No próximo bloco, conclusões. E eu vou pedir para os irmãos focarem numa aplicação para o nosso telespectador também. Às vezes parece um assunto tão subjetivo, né? Sim. Ah, era o reino, não era o reino, não estava em glória, não estava em glória. Por que isso muda aí na minha caminhada cristã? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes, deixa eu deixar aqui dois recadinhos para você. Primeiro da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se capacitar, quer se preparar para o trabalho do reino, gosta desses assuntos dedicados ao aprofundamento das escrituras, à teologia? Procure pela Agrade, código 11, 315-0819, 315-0819, Agrade é parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando juntos e é por isso que eu indico para você também. Além disso, eu indico também a programação da RIT. Quer conhecer a emissora, o nosso conteúdo, os programas, os assuntos que são tratados por aqui? Aqui as redes sociais, todas elas para você. Chega por lá para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa programação, vem experimentar o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai curtir e vai ser benço para você e para toda a sua família. Tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje nós estamos respondendo a pergunta que está baseada lá no texto de Mateus 16, quando Jesus fala que alguns dos discípulos não veriam a morte até que o vissem em seu reino. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Jonatas Rodrigues e também o pastor Luciano Scala. No primeiro bloco eles já colocaram as suas observações, o caminho que eles seguem, o porquê que eles aderem a esse caminho. Neste bloco eles vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema que nós tratamos. Mas antes de devolver a palavra aos meus convidados, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só e participa aqui da nossa programação mandando a sua foto. Tá bom? como é que você faz para participar? Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram e por lá, direto, nas mensagens, no direct, você encaminha a sua foto junto com o nome completo, a cidade e o estado. Uma selfie, bem simples, assistindo o programa, não precisa de muita produção, tá bom? Manda lá a foto para você participar e concorrer a presentes aqui no programa. Tá certo? Vamos, inclusive, colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o dia de hoje. e a primeira delas vem aqui de São Paulo, capital, e quem nos acompanha aí, olha lá, é o Anderson. E, ó, o Anderson está acompanhando o programa no lugar privilegiado. Ele tirou essa foto aqui no nosso estúdio, no dia de gravação. O Anderson trabalha aqui com a gente. Boa, Anderson. Nossa assistente de estúdio aqui. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Que legal, olha lá. Esse daí pegou dos bastidores, hein? Essa foto é boa. Obrigado, Anderson. Valeu. Vamos lá para a próxima foto. Bom, estava aqui em São Paulo, nos nossos estúdios, agora nós vamos lá para Porto Velho. Boa. Capital do belíssimo estado de Rondônia. E quem aparece aí assistindo o Vejam Só é o Arivaldo Guerreiro, nosso telespectador lá de Porto Velho. Obrigado, Arivaldo, pelo carinho também, viu, meu irmão, por acompanhar aí o Vejam Só. Todo o norte do país, uma audiência muito grande e o carinho dos nossos telespectadores por lá também. Obrigado, meu irmão. Encerramos as fotos de novo aqui em São Paulo, capital, e quem vai aparecer aí para você é o Douglas Lopes Centeno, também acompanhando o Vejam Só, ela está lá no computador, no notebook. Boa, Douglas. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Obrigado por participar e a nossa oração que o programa seja abençoa. Então, faça você também como esses nossos amigos telespectadores, mande a sua foto. Você vai concorrer nesse mês de abril, nós temos dois presentes. O primeiro, que é tradicional aqui no programa, é a nossa caneca. Nós vamos mandar essa belíssima caneca aí na sua casa, tá bom? Para você poder desfrutar e usufruir dessa caneca, beleza? E também nesse mês de abril, que antecede o mês de maio, que é o mês especial, onde nós lembramos das mães, nós vamos mandar também para você um kit que o Shopping do Povo preparou, aparece aí para você. Tem uma caneca, uma bíblia e uma camisa, tá? Nós vamos escolher uma mãezona e mandar aí o prêmio, tá bom? Ou escolher um filho para presentear a mãe também, né? Pode ser também essa opção. Então, nós vamos mandar aí para você um oferecimento do Shopping do Povo. Inclusive, nós vamos mostrar algumas imagens agora também. Tá aí, ó. O Shopping do Povo, a sede física dele, fica bem aqui em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de São Paulo, Avenida São João, 816, é o endereço do Shopping do Povo. Bíblias, livros, muitos materiais para você, você que é de São Paulo, venha conhecer. Ou você que é de São Paulo e não pode vir, ou de outros lugares do país, você pode conhecer o Shopping do Povo pelo site essepovo.com.br ou, se preferir, também pelo WhatsApp. Anota aí direitinho, 958-54-3232, 958-54-3232, código 11, na frente, porque o telefone é aqui de São Paulo, e por lá você pode conhecer o Shopping do Povo, todos os materiais que o Shopping do Povo tem, inclusive, as nossas canecas estão lá no Shopping do Povo também. Tá bom? Dado o nosso recadinho, nós vamos encerrar o programa de hoje com a fala dos nossos convidados. Tá bom? Então, o tempo é mais curtinho nesse bloco, três minutos para cada um para as considerações finais. O pastor Luciano começa, na sequência, o pastor Jonathan vai ter o privilégio também de encerrar o programa. Por favor, pastor Luciano. Zeca, mais uma vez, obrigado pelo convite para você e toda a produção aqui do Vejam Só. O pastor Jonathan fiquei feliz de revê-lo, que Deus abençoe. E você que pôde acompanhar esse programa, fica aqui a minha reflexão final acerca do tema. Acredito, sim, que essa manifestação do reino ela se dá de forma gradativa, mas o ápice, o divisor de águas ocorre, de fato, com a ressurreição. Acredito que a transfiguração ela carrega essa importância, porém, se nós olharmos para o contexto imediato ali, Jesus está tratando da sua morte e da sua ressurreição. Esse texto ele é importante, por isso que ele vai aparecer nos sinóticos, mas a manifestação de fato ocorre com a sua ressurreição. É assim que penso, acredito que se você ler, estudar, pesquisar, você vai encontrar as outras possibilidades de interpretação, mas no meu ponto de vista, humildemente, acredito que esse seja o mais coerente. Penso. obrigado, professor Luciano, de novo, por aceitar o nosso convívio. Eu que agradeço, você que está acompanhando o programa, puder ser um parceiro nosso, nosso instituto, Instituto Vivendo a Benção, que faz um trabalho belíssimo em Moçambique, na África, aqui em São Paulo, com as pessoas em situação de rua, e você que precisa de ajuda com dependência química, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aparecendo aqui na tela, é o 011-9-6424-2661, ou então, no Instagram, me adiciona aí, Luciano Escala, e com certeza, estaremos aqui prontos para te ajudar. Sem dúvida, pode ser benção nesse trabalho, obrigado de novo pelo carinho, pela atenção, sempre um privilégio recebê-lo aqui, inclusive, se você for lá no nosso canal do YouTube, no canal do Veja um Só lá no YouTube, você vai localizar um programa que nós gravamos aqui sobre a recuperação, né? Sim, é verdade. Essa questão de vícios, de drogas, foi muito legal, onde o pastor Luciano pôde falar, e aí não só do trabalho que ele realiza, mas de um aspecto mais amplo da importância desse cuidado com quem sofre com essa dependência. A gente sabe, obviamente, crer no poder do Espírito Santo e temos relatos de pessoas que do dia para a noite largaram o vício pela ação sobrenatural, mas nós temos milhares de relatos também das dificuldades, da caminhada. É um desafio, é um dilema, né, Zé? Exatamente. Então, a instrumentalidade do Espírito também é exercida através dessas casas de recuperação e do trabalho dos nossos irmãos, então vale muito a pena vocês que se precisam entrar em contato ou também, se quiser, ser um braço forte nessa ajuda também, sempre tem espaço, né? Claro, toda ajuda é muito bem-vinda. Boa, de novo, obrigado, pastor, pelo carinho. Pastor Jonatas, três minutos também por mão, considerações finais e uma aplicação da temática para o nosso telespectador. Perfeito, Zeca. Quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, pastor Luciano Scala, prazer revê-lo novamente, já participamos de vários outros debates e sempre o nosso objetivo é crescimento, né? É a cada dia mais aprender mais com o Senhor. E nesse tema importante, eu acredito que a nossa visão deve estar centrada na manifestação do reino de Deus que ela está ocorrendo a cada dia em nossas vidas, inclusive a palavra de Deus é muito clara que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu te convido a ter essa experiência, você que ainda não teve a experiência do novo nascimento que você venha ter um encontro com Cristo e você venha ser inserido nesse reino e o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele está no meio de vós e eu tenho certeza que o reino de Deus a cada dia está se manifestando. Inclusive a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse capítulo 1 claramente sobre essa questão no versículo 6 e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai a ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Então você faz parte desse reino a partir do momento que você recebe a Cristo como seu salvador. Que Deus te abençoe e você tenha essa experiência com Deus. Pastor Jonatas obrigado também meu irmão pelo carinho é sempre muito bacana recebê-lo aqui no programa um amigo do Vejam Só um amigo do Vejam Só Deus continue abençando sua vida e ministério os contatos do Pastor Jonatas nós também deixamos à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão quiser entrar em contato mandar suas dúvidas também participar da programação quarta-feira meio-dia lá na igreja também está aí o convite feito pra você tá bom nós vamos encerrar a edição de hoje não sem antes colocar aí na tela o resultado da nossa enquete vamos lá saber como é que os nossos internautas votaram e a pergunta que a gente colocou é a mesma do programa porque Jesus disse que alguns discípulos não veriam a morte até que ouvissem seu reino vamos lá as alternativas 26% dos nossos internautas escolheram essa daí a referência a transfiguração de Jesus que foi a ideia defendida aqui pelo pastor Jônatas a próxima opção 21% escolheram o cumprimento das profecias messiânicas falando que essa manifestação de Cristo seria esse cumprimento em que os discípulos ao verem estariam vendo antes da manifestação do reino e a última opção a manifestação da vinda do reino que o reino tinha chegado e estava ali entre eles 53% quero agradecer a todo mundo que votou que participou que deu o carinho da sua audiência que comentou também muito obrigado você que nos acompanha faz parte dessa construção e o Vejam Só só cresce exatamente por conta dessa sua contribuição a edição de hoje termina mas amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais um Vejam Só um forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima